O mapeamento das áreas de maior índice de focos do mosquito da dengue é realizado pela equipe da Vigilância Ambiental de Divinópolis. O trabalho foi iniciado com antecedência devido ao período chuvoso que se aproxima. Nós estamos hoje com aproximadamente 7 mil casos notificados até o momento. Desses, 5.300 já foram confirmados por dengue clássico, o que aponta para a necessidade da colaboração de todos os munícipes no combate à dengue. A equipe de combate à dengue tem visitado os domicílios, as residências, os comércios, os lotes vagos da cidade, para tentar eliminar e remover todo e qualquer depósito que possa estar acumulando na água parada e se vir de criador para o Aedes aegypti. Nas visitas, além de vistoriar os locais que são possíveis criadores do mosquito da dengue, os fiscais aproveitam para combater roedores e outras pragas. Os proprietários recebem orientações e devem adequar o espaço às normas exigidas. Para que todo aquele material que possa acumular água, ele seja retirado, ou então que sejam feitas as coberturas necessárias para que nenhum material possa ficar a céu aberto. Este é um trabalho conjunto realizado entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde. As ações foram intensificadas há 40 dias e até agora 80 toneladas de sucatas e possíveis criadores do mosquito já foram recolhidos. A previsão é de que outros 100 pontos sejam visitados até o final deste ano. Nós estamos visitando todos os ferrovelhos, estamos visitando os patos de guinchos, as recicladoras e até aquelas residências que também tem o acúmulo de certos materiais que possam servir de criador para o Aedes aegypti. Além das visitas aos pontos de maior risco de dengue, a retirada dos pneus do pátio da prefeitura também está sendo realizada. Até o momento, 5.200 já foram recolhidos e nos próximos meses o restante do material deve receber a destinação correta. A retirada dos pneus é feita através de um convênio que existe entre a prefeitura e a empresa chamada Recicla Nip, que existe já desde 2010 e à medida que a gente vai telefonando, eles vão agendando e os caminhões vão retirando. Até hoje já vieram sete caminhões, a gente tem a ideia de que já foram retirados 5.200 pneus mais ou menos, temos previsto para essa semana a vinda de quatro caminhões e para outra mais oito caminhões. Legenda Adriana Zanotto